Oficio dos Doze Pai Nossos Meditados Neste vídeo apresentamos para você o ofício dos Doze Pai Nossos Meditados. Este vídeo foi atualizado para apresentar uma organização de como você pode fazer o ofício no seu dia. Você pode meditá-lo em quatro momentos distintos do seu dia. A nossa sugestão é esta, pela manhã, durante o dia, próximo do meio-dia, no fim da tarde e à noite, antes de dormir. Então pare por estes momentos, faça a sua meditação no Pai Nosso, mas lembre-se sempre de também fazer a oração inicial e a oração final. Então vamos começar. Oração da manhã Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abri, Senhor, a minha boca para louvar o vosso nome. Purificai também o meu coração de todos os pensamentos vãos, perversos e estranhos. Iluminai-me o entendimento. Inflamai-me à vontade, para que, digna, atenta e devotamente, possa recitar este ofício e mereça ser atendido perante vossa divina majestade. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, em união com aquela intenção com que vós na terra louváveis a Deus, ofereço o sagrado culto dessa hora de oração. Senhor Jesus Cristo, que na véspera de vossa paixão instituístes o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, Tende piedade de nós e dai-nos o ensejo de vos receber frequentemente em nossos corações por meio desse divino sacramento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Jesus, pela vossa mortal tristeza e pela vossa oração no orto, Tende piedade de nós e fazei com que reconhecendo a nossa própria fraqueza, Nunca cessemos de orar, implorando o vosso socorro para nos conformarmos em tudo com a vossa vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Jesus Cristo, pela vossa agonia e pelo vosso suor de sangue no Getsemane, Tende piedade de nós. Inspirai-nos com o horror de nossos pecados, O propósito de uma vida cristã, dia a dia, mais perfeita. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, Suplico-vos que me ilumineis e dissipeis as trevas de minha alma. Dai-me fé íntegra, esperança firme, caridade perfeita. Concedei-me, Senhor, que vos conheça muito para poder agir sempre segundo a vossa luz e de acordo com vossa santíssima vontade. Amém. Oração durante o dia Abri, Senhor, a minha boca para louvar o vosso nome. Purificai também o meu coração de todos os pensamentos vãos, perversos e estranhos. Iluminai-me o entendimento, Inflamai-me a vontade, Para que, digna, atenta e devotamente, Possa recitar este ofício e mereça ser atendido perante vossa divina majestade. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, em união com aquela intenção com que vós na terra louváveis a Deus, ofereço o sagrado culto dessa hora de oração. Senhor Jesus Cristo, que foste extraído por Judas, entregue aos inimigos e amarrado como malfeitor, Tende piedade de nós e dai-nos a graça de nunca perdermos, Nas tribulações desta vida, A fé, a esperança e a caridade, Que nos unem a vós. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Jesus Cristo, Que carregado de cadeias, Fostes levado à presença de Anás e Caifás, Tende piedade de nós, E inspirai-nos constantes sentimentos de humildade, Mansidão e paciência. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Jesus Cristo, Que no cárcere passastes a noite Cruelmente ultrajado e atormentado, Tende piedade de nós, E dai-nos a graça de sofrer com serenidade, Por vosso amor, As injustiças do mundo. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Grande e magnífico Deus, Meu Senhor Jesus Cristo, Suplico-vos que ilumineis e dissipeis as trevas de minha alma. Dai-me fé íntegra, Esperança firme, Caridade perfeita. Concedei-me, Senhor, Que vos conheça muito, Para poder agir sempre segundo a vossa luz, E de acordo com vossa santíssima vontade. Amém. Oração da tarde Abri, Senhor, a minha boca para louvar o vosso nome. Purificai também o meu coração de todos os pensamentos vãos, Perversos e estranhos. Iluminai-me o entendimento. Inflamai-me a vontade, Para que digna, atenta e devotamente, Possa recitar este ofício, E mereça ser atendido perante vossa divina majestade. Por Jesus Cristo nosso Senhor, Amém. Senhor, em união com aquela intenção de vós na terra louváveis a Deus, Ofereço o sagrado culto desta hora de oração. Senhor Jesus Cristo, Que fostes entregue ao juiz Pôncio Pilatos, Injustamente condenado à morte, Tende piedade de nós, E fazei que pela penitência, Espiemos nesta vida os nossos pecados, E assim nos livremos da condenação futura que por eles merecemos. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Jesus Cristo, Que fostes barbaramente flagelado e coroado de espinhos, Tende piedade de nós, E infundi-nos a resolução e domar pela mortificação, Esta carne que tantas vezes se rebelou contra vossas leis. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Jesus Cristo, Que fostes pregado na cruz, Tende piedade de nós, E ensinai-nos a sofrer com resignação e submissão, Os deveres, As obrigações, Os encargos, E as contrariedades que são pequenas cruzes da nossa profissão, Ou do nosso estado de vida. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Grande e magnífico Deus, Meu Senhor Jesus Cristo, Suplico-vos que me ilumineis e dissipeis as trevas de minha alma, Dai-me fé íntegra, Esperança firme, Caridade perfeita, Concedei-me, Senhor, Que vos conheça muito, Para poder agir sempre segundo a vossa luz, E de acordo com vossa santíssima vontade. Amém. Oração da noite Abri, Senhor, a minha boca, Para louvar o vosso nome. Purificai também o meu coração, De todos os pensamentos vãos, Perversos e estranhos. Iluminai-me o entendimento, Inflamai-me a vontade, Para que digna, atenta e devotamente, Possa recitar este ofício, E mereça ser atendido perante vossa divina majestade. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, em união com aquela intenção com que vós na terra louváveis a Deus, Ofereço o sagrado culto desta hora de oração. Senhor Jesus Cristo, Que expirastes na cruz, Deixando-nos por mãe, E como última herança do vosso amor, A vossa própria mãe. Tende piedade de nós, E quando chegar a nossa hora derradeira, Acedei a intercessão que desde já imploramos desta nossa mãe piedosíssima. E não sejais para nós juiz, Mas salvador. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Jesus Cristo, Que fostes descido da cruz pelos vossos fiéis discípulos, Tende piedade de nós, E para que mais intensamente vos amemos, Desprendei-nos de todas as nossas terrenas afeições, Ambições, vaidades e paixões. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Jesus Cristo, Que fostes sepultado, Mas no terceiro dia ressurgistes gloriosamente dos mortos, Tende piedade de nós, E fazei que morrendo para o mundo e para o pecado, Ressurjamos convosco para a vida de vossa graça. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Grande e magnífico Deus, Meu Senhor Jesus Cristo, Suplico-vos que me ilumineis e dissipeis as trevas de minha alma. Dai-me fé íntegra, esperança firme, caridade perfeita. Concedei-me, Senhor, que vos conheça muito Para poder agir sempre segundo a vossa luz E de acordo com vossa santíssima vontade. Amém.